Bom dia, gente! Bom dia, muito bom dia! Márcio da nossa marinha é o seguinte Vamos falar aqui de Minas e Energia hoje, nesse momento, tá? Então, pode voltar ao horário de verão, tá, gente? Porque o gasto de energia tá muito alto, né? O consumo é altíssimo e pode voltar a partir do ano que vem, tá? Esse ano, né? Começa esse ano e termina o ano que vem, no caso Então o Ministério de Minas e Energia estuda a volta do horário de verão em maio em meio à crise hídrica, né? A ideia ainda depende do aval do Planalto quer dizer, o aval do presidente Lula, né? E o Ministro de Minas e Energia tá aí só esperando o Lula dar o aval para ele sumir para ele assinar aí embaixo, né? Que é o Alexandre Silveira, esse aí, ó Esse é o Ministro de Minas e Energia O Ministro de Minas e Energia estuda a volta ao horário de verão como um pedido uma medida, né, gente? Para reduzir os impactos, né? Da atual crise hídrica sobre o setor elétrico do país, né? A ideia ainda é analisada pela pasta, mas a avaliação é que depende de uma decisão política do governo O Ministério de Minas e Energia Alexandre Silveira confirma a informação em entrevista ao jornalista nesta quarta-feira, dia 11 No caso, foi ontem, né? Segundo Silveira O horário de verão ajuda a impulsionar a economia além de ajudar o sistema em um momento realmente crítico na geração causada pela seca junto ao forte o forte calor, né? E ao forte consumo de energia no horário de pico Aí o povo liga os aros tudo condicionado, né? Aí gasta muita energia e o governo pergunta se dá um blackout aí e o povo fica chorando Então tem que ter o horário de verão por isso, né? Isso porque a retomada do horário de verão não traz uma economia significativa de energia Na verdade a mudança se dá no horário em que as pessoas consomem mais energia no caso o horário que muda, né? Aí divide os horários ali, né? Não dá pode dar aquele blackout de acabar a energia no caso, né? Dessa forma a medida poderia ajudar a operação do sistema elétrico ao deslocar aí Aí por isso que dá os blackouts da energia Aquele horário que o cidadão vai pra casa liga o ar condicionado liga o ventilador né? Liga o ventilador ele vai tomar banho vai tomar todo mundo quase junto né? Abre a televisão liga a televisão né? E para assistir o jornal para poder assistir um filme e tal naquele horário nós temos a grande pico exatamente no momento onde nós estamos perdendo né? As energias intermitentes disse né? O Silveira aí sobre esse caso né gente? Alexandre Silveira né? Então tá aí pra vocês Então tá aí gente mais um vídeo pra vocês que o horário de verão pode voltar né? esse ano né? E termina ano que vem no caso né? Então o Ministério estuda a volta do horário de verão né? Em maio em meia crise em maio em meia crise e de que a ideia ainda depende do aval do governo Lula né gente? Mas vai voltar gente com certeza é bom o horário de verão né? Consumo aí pra evitar problema né? Pra nossa energia Tchau Cid Fala esse vídeo gente Tchau Obrigado